Ele é graduado em análise de sistemas pela Universidade de Passo Fundo, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas, outros cursos na sua formação, que eu vou declinar agora, para nós, então, já darmos início à exposição. Então, eu passo de pronto a palavra aqui ao Alvarez e, a pedido, eu vou me deslocar ali para o lado, para que as pessoas consigam enxergar aqui a projeção sem problemas. Pode também retirar daqui, se tiver algum problema. Esse aqui não funciona? Não funciona. Mas esse aqui funciona o microfone? Funciona. Funciona, está bom, então. Vamos ver se funciona. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, de início, na verdade, agradecer o convite ao secretário Mauro, ao secretário Inés, toda a equipe, a Mariela, que, na verdade, trabalhou para a organização desse seminário e com quem eu tive a oportunidade de interagir, a Mariela, o Ivan, a equipe da secretaria e da agência. Eu fiz, na verdade, uma apresentação que é um pouquinho diferente, acho que eu vou passar para cá, que fica mais fácil para mim falar, que é um pouquinho diferente, muito em função do que nós tínhamos conversado aqui em alguns momentos, tive a oportunidade de interagir com a Mariela, com o secretário Inés. E o meu intuito era, basicamente, compartilhar com os senhores e as senhoras algumas reflexões que são oriundas da prática, da prática da organização na qual eu trabalho, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. De novo, muito obrigado, acho que é um prazer para mim, pessoalmente, estar aqui, para a BDI. Nós temos hoje, a BDI, que é uma agência do governo brasileiro, uma série de iniciativas que se estabelecem com a GDI e a secretaria. E, do nosso ponto de vista, esta oportunidade de interlocução é uma oportunidade importante. Normalmente, a gente põe muito obrigado no final. Eu vou ter no início, porque eu realmente acho que é importante marcar esse agradecimento e marcar a ideia de que esta é uma discussão importante. Acho que eu participei pela manhã, acho que o debate foi riquíssimo e acho que, em poucos momentos, em poucos locais no país, a gente consegue, de fato, fazer debates desse tipo na construção de ações dentro do setor público. Bom, o que eu pensei em conversar ou comentar com vocês? Primeiro, um pouco sobre a BDI, a política industrial. Na verdade, essa é uma obra em construção. Desde 2003, essencialmente, nós retomamos essa construção no país. Eu queria comentar um pouco com os senhores a respeito disso. falar, na sequência, sobre as ações que nós desenvolvemos na BDI, no plano internacional, e o que nós procuramos aprender dessas ações, que são muito desafiadoras. Eu acredito, e essa é a minha interpretação pessoal, isso tem uma série de oportunidades para o Brasil, e, de forma geral, o Brasil não está preparado para se inserir internacionalmente. Isso se rebate em várias coisas, tanto no setor público como no setor privado. A existência de processos, de instrumentos, de capacitações, que, de fato, nos permitam ter uma inserção internacional mais contundente. Acho que nós estamos no caminho dessa construção. Passando das, eu diria, das ações internacionais, muitas das coisas que nós temos hoje realizado na BDI, ou que estamos nos propondo a realizar, elas partem da ideia de que inovação é um elemento chave para a construção do futuro do nosso país. Nós temos fatos e dados para sustentar isso. E muitas das coisas que nós temos feito no plano internacional conversam com inovação. Então, a ideia para a conversa de hoje seria cobrir com os senhores esses pontos e, além disso, fazer algumas, digamos, algumas ilações, talvez, mas levantar algumas questões para discussão, no caso de um Estado e, obviamente, no caso do Rio Grande do Sul. Fiquem à vontade, podem me interromper. Eu tenho uma série de slides, alguns eu vou utilizar, outros eu vou pular. E aí, a gente vê os problemas da falta de flexibilidade do PowerPoint. Eu gostava quando usava a transparência. A gente mudava em tempo real no retroprojetor. Bom, a BDI, uma gesta do governo brasileiro, foi criada em 2004. A BDI foi criada no dia 30 de dezembro de 2004 e a sua criação advém de uma discussão. Iniciada quando o presidente Lula sumiu em 2003. E a ideia é de que, novamente, enquanto país, nós deveríamos voltar a pensar de forma estruturada o que gostaríamos para o futuro da nossa indústria e o que gostaríamos para o futuro da nossa economia. Como parte dessa discussão, foi lançada em 2004, na verdade, em março de 2004, o que foi a primeira versão de política industrial, após um longo período no nosso país, no qual a melhor política, dita explicitamente pelo então presidente do Banco Central, no período inteiro, era não ter uma política industrial. Nós retomamos esse processo. Lançou-se em março de 2004, que foi então chamada Política Industrial Tecnológica de Comércio Exterior. E, desde então, duas outras versões de política industrial foram lançadas no Brasil. em 12 de maio de 2008, que ganhou o nome Fantasia de PDP, Política de Desenvolvimento Produtivo. E a terceira delas, lançada em 2 de agosto de 2011, pela presidenta Dilma, chamada de Plano Brasil Maior. Não me perguntem por quê, foi o pessoal do marketing que decidiu. O que eu acho que é importante marcar? Que, apesar de todas as dificuldades que a indústria brasileira enfrentou, ainda enfrenta, e vale que nós tenhamos em perspectiva, por exemplo, que das 20 maiores empresas de autopeças do Brasil, 19 foram compradas por transnacionais no final dos anos 90, com abertura, apesar de todas essas dificuldades que a indústria sofreu, o Brasil logrou, ao longo do tempo, construir um aparato institucional que é razoavelmente sofisticado. Mas que, por um lado, requer um nível de coordenação que nós ainda não temos, e nos encontramos nessa construção, e que, de outro lado, nos traz uma série de possibilidades de ação que outros países talvez não tenham, mas também nos trazem desafios. Esse processo de construção institucional vai, a gente pode pegar, desde 1951, quando foi criado o CNPq, e que hoje se revela um instrumento importante para que o Brasil opere, por exemplo, coisas como Ciências Sem Fronteiras, que visa mandar 100 mil estudantes brasileiros em áreas tecnológicas para o exterior. Então, onde nós nos encontramos? Nós nos encontramos no transcurso de um processo de construção institucional. Eu, pessoalmente, acredito que a questão institucional é a questão chave do Brasil. As regras do jogo e como nós organizamos o funcionamento, especialmente o funcionamento público, a relação do público com o privado, para avançar em uma agenda de promoção do desenvolvimento industrial. Na construção dessa institucionalidade, entram as diferentes versões de política industrial. E eu queria comentar um ponto específico, porque ele vai ser importante para todas as versões de política industrial, e ele vai ser importante para algumas das ideias que eu vou compartilhar com vocês. Em 2003, de novo no início do governo Lula, foi criado um grupo que acabou originando a política industrial, mas que fez, montou uma base de dados, na verdade, cruzando as bases de comércio exterior, da SESECs, as diferentes pesquisas realizadas pelo IBGE, a Pintec, a Pesquisa de Inovação Tecnológica, a PIA, a Pesquisa Industrial Anual, a base do Caged, e cruzou essas diferentes coisas, olhando a indústria brasileira, 75 mil empresas, cerca de 97,5% da produção industrial brasileira. E classificou essas empresas em três grupos. Aquelas que inovam e diferenciam produtos, aquelas que são especializadas em produtos padronizados, e aquelas que não diferenciam produtos e têm produtividade inferior. Esse trabalho foi em frente com uma série de publicações do IPEA, olhando o Brasil e olhando o mundo, especialmente nossos vizinhos na América Latina, Argentina e México, os nossos, digamos, grandes vizinhos continentais. Conclusões importantes desse processo. Tem duas conclusões fundamentais. A primeira delas é que, por todos os critérios, emprego, produtividade, crescimento, qualquer outro critério, as empresas que inovam e diferenciam produtos têm melhores resultados. Elas geram mais empregos, elas geram melhores empregos, elas crescem mais, elas são mais produtivas sob qualquer recorte. Olhando 97,5% das indústrias do Brasil, nós podemos dizer, com base em fatos e dados, inovação tem sentido econômico e social para o país. Porque as empresas que inovam geram mais e melhores empregos. Uma segunda conclusão importante, que é meritória, obviamente, de debate. Nesse mesmo livro aqui, no seu capítulo 6, existem fatos e dados que sustentam a seguinte ideia. As empresas brasileiras que inovam e investem no exterior geram mais e melhores empregos no Brasil. Esse é um processo do qual nós vivemos desde o início do século passado, de uma maneira mais forte, que é um processo de se inserir nas redes internacionais de negócios. Quando a GM faz um investimento aqui no estado do Rio Grande do Sul, tem certeza, a sede das decisões não está aqui. A engenharia, o grosso da engenharia, não está aqui. O grosso da gestão financeira e do controle dos instrumentos de rede financeira, das operações, não está aqui. As decisões estratégicas ficam junto às matrizes. Olhando do ponto de vista brasileiro, a gente tem fatos e dados para sustentar que aquelas empresas brasileiras que estão fazendo agora o mesmo caminho estão gerando mais e melhores empregos aqui. Porque vão precisar de engenheiros, porque vão precisar de gente capaz de construir instrumentos financeiros, capaz de fazer o heading de operações na África, na América Latina, seja onde for. E essas são duas ideias que eu queria compartilhar de início, porque elas vão nos acompanhar ao longo da apresentação. Bom, nesse circuito todo, ainda, nós lançamos, então, em 2004, aquela que foi chamada política industrial tecnológica de comércio exterior. Eu não vou entrar em detalhes. Lançamos, em 2008, a política de desenvolvimento produtivo. E lançamos, em 2011, o que nós chamamos do Plano Brasil Maior. Que se organiza em um conjunto de temas e prioridades. E que esses temas e prioridades, muitos deles têm estruturas de coordenação público-privada. Uma das coisas que, me parece, nós desconstruímos ao longo do tempo, especialmente do final dos 80 até o início dos 2000, foi a capacidade de diálogo público-privada no país. Porque, de um lado, depauperamos o Estado e a sua capacidade de ação. E, de outro, ocorreram uma série de mudanças no mundo dos negócios que fizeram com que as lógicas talvez não valessem mais. Uma das questões chaves para avançar nesse quadro, ou avançar na construção e implantação de uma política industrial, obviamente, é criar alguns dos fóruns a partir dos quais se possa estabelecer essas relações. O que nós temos hoje na política industrial brasileira, o Plano Brasil Maior, que tem uma série de medidas lançadas e cerca de 75% delas implantadas desde o lançamento realizado em 2 de agosto de 2011. Nós temos um conjunto de atividades ou de temas que são setoriais, um conjunto de temas que são transversais para a economia e um conjunto de diretrizes, na verdade, para se trabalhar. Dentro dessas diretrizes, encontra-se, por exemplo, diversificação das exportações e internacionalização. Bom, no que se refere aos temas setoriais, eles foram organizados em cinco blocos e há uma prioridade neste conjunto de temas que são, basicamente, sistemas econômicos completos. Aqui é esse. O microfone também é completo. Acho que vou aceitar a sua sugestão aqui e vou para onde ficou. Está funcionando? Está funcionando? Agora sim. Então, que são complexos industriais que têm um rebatimento em várias áreas da economia, seja porque carregam a maior parte dos investimentos no mundo em tecnologia, se a gente pegar, basicamente, 75% do que se investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo vai para três complexos industriais, automotivo, saúde e tecnologia da informação e comunicação, grosso modo. Ou seja, porque eles fazem itens que são complexos, de fato. Eles requerem montagens, eles incluem várias cadeias de fornecimento, subfornecedores, etc. Então, o foco que se coloca é aqui e esse foco, naturalmente, está associado à questão da inovação. Eu retomarei esses pontos. O que é a agenda internacional da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial? Eu darei um passo para trás, no passado, e contarei um pouco para os senhores o que nós fizemos e tentarei estabelecer, talvez, um pouco do que nos aprendemos na construção dessa agenda. Vale dizer o seguinte, a BDI sempre teve uma atuação internacional, desde a sua criação. E isso tem duas explicações principais. Primeiro, que nós não podemos pensar no Brasil, hoje, numa política industrial, sem pensar em inserção internacional. E aí eu vou dar um exemplo específico de uma ação que decorre, ainda, da política industrial tecnológica de comércio exterior de 2004. A criação dos centros de negócios da PECS no exterior. A PECS tem, hoje, sete centros de negócios. Acho que o Lelis da PECS estará aqui com vocês. Tem sete centros de negócios. A Cotra, que é a Agência Coreia, tem quase cem centros de negócios no exterior. Ou seja, nós temos uma simetria negativa do Brasil em relação ao seu aparato de Estado e à sua capacidade de atuar no exterior, enorme ainda. A criação de centros de negócios da PECS é uma decorrência da política industrial, lançada em 2004. E a BDI, obviamente, ou a política industrial, não poderia ser pensada, descolada, de uma lógica de inserção internacional. Por outro lado, além dessa racionalidade da ação, existe uma outra questão, que é a característica dos seus gestores em si. Desde o Alessandro Teixeira, que foi nosso primeiro presidente, que muitos de vocês conhecem, que é hoje o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, trabalhou aqui na Secretaria, no Rio Grande do Sul, no governo Olívio Dutra, como diretor do Departamento Internacional. Foi presidente da PECS, então, alguém que tem uma tradição de atuar internacionalmente. E o nosso segundo presidente também, uma pessoa que se chamava Reginaldo Arcuri, que tinha sido secretário do Mercosul. Então, nós sempre tivemos uma atuação internacional. Mas só estruturamos, de fato, uma área para atuação internacional em 2007 e início de 2008. E o que nós fizemos? Basicamente, trabalhamos duas agendas. Eu vou comentar rapidamente essas duas agendas com vocês. E quais foram as dificuldades e o que nós aprendemos desse processo. Nós saímos do zero. Eu, parênteses para o que você sabe, sou engenheiro, nasci no Santana do Livramento, então, tenho uma enorme experiência internacional. Já fui comprar pão, queijo, doce de leite e tomar chope no Uruguai milhares de vezes. Mas eu não sou alguém com a formação na área internacional. E eu respondo pela área internacional da BDI desde 2008, final de 2007, 2008, quando, de fato, nós estruturamos uma área internacional. Como eu disse para vocês, com duas agendas. Uma agenda do Sul e uma agenda do Norte. A agenda do Sul é política explícita do governo brasileiro, a construção de relações no eixo Sul-Sul. Ademais, se nós olharmos os números, os mercados que mais crescem no mundo estão no Sul. Nós, na BDI, nos envolvemos em uma série de atividades, e, na verdade, tivemos que construir, ao longo do tempo, os mecanismos para atuar no espaço Sul-Sul. E fizemos isso em dois planos, no Mercosul e em relações bilaterais. E eu vou comentar um pouquinho com vocês. Eu, pessoalmente, acredito que um dos principais direcionadores dessa ação foi o presidente Lula, pessoalmente, com a sua visão política e a sua visão de oportunidade. Eu me recordo uma reunião, uma das poucas reuniões nas quais eu participei, com a presença do presidente, no Palácio do Planalto, com todos os embaixadores do Brasil na África. E a pergunta era, o que nós faremos de negócios lá? A pergunta do presidente para cada um dos embaixadores. E, nesse quadro, a política industrial de 2008, e por orientação expressa da presidência da República, incluiu, como parte dos seus programas estratégicos, um de integração com a América Latina e Caribe, e o outro de integração com a África. E aí, nós, primeiro, tivemos que trabalhar um tema que era a integração produtiva. Puxa, muito possivelmente, cada um de nós nessa sala tem uma compreensão diferente do que é a integração produtiva. Imaginem as discussões do Mercosul, para um bloco regional que enfrenta uma série de desafios, mas que hoje, por exemplo, tem recursos. E essa discussão não é somente uma discussão conceitual, uma discussão prática. Há cerca de dois anos, o Mercosul criou um novo fundo, um fundo para pequenas e microempresas para integração produtiva. Para quem é um gestor de uma organização financeira, vem uma questão muito prática e objetiva. Mas o que são operações de integração produtiva? Quais são os tipos de operações que efetivamente poderão ser financiadas com esse fundo? Então, a primeira questão, e eu acho que é uma questão importante para a gente pensar a atuação internacional, e certamente aqui, nas relações com a Argentina, Uruguai, etc., é que diabos é a integração produtiva? Isso tem um sentido prático. Nós, enfim, realizamos, contratamos um estudo com a Cepal e o IPEA, montamos isso em conjunto, contratamos, tem um livro publicado, ele está disponível para download no site da BDI, sobre as experiências de integração do leste da Europa e do sudeste da Ásia. E aí tem duas questões chaves, dois aprendizados chaves. Primeiro, tem que botar a mão no bolso, ou seja, alguém tem que financiar esse processo. Infelizmente, o Brasil não é a Alemanha ou o Japão, que lideraram economicamente os processos de integração nessas duas regiões. E, além de financiar, é necessário trabalhar tecnicamente para que se possa criar um relacionamento entre empresas. Trabalhar tecnicamente significa o seguinte, ninguém vai produzir no Uruguai para colocar no mercado brasileiro, se não houver marco regulatório no Uruguai, se não houver uma organização de metrologia capaz de certificar os produtos para entrarem em outro mercado. Bom, então, esse foi o primeiro esforço. Desse esforço aqui, decorreram duas coisas. Um fórum, que é um fórum político regional, que se chama o Grupo de Integração Produtiva do Mercosul, que se reuniu ontem em Brasília. E um primeiro conjunto de dois projetos, que são projetos muito simples, de um ponto de vista, que são muito pequenos, de promoção de negócios e conexões de empresas no espaço do Mercosul, que nós, a BDI, recebemos recursos do Mercosul, do Fundo para a Convergência Estrutural, e estamos colocando em operação, com foco no Rio Grande do Sul, em parceria com a GDI. Uma outra coisa que nós fizemos, ou uma série de coisas, foram ações no plano bilateral. Nós iniciamos isso a partir de uma relação com a Venezuela. Durante os dois mandatos do presidente Lula, ocorriam de forma regulares encontros presidenciais, presidente Lula e presidente Chávez, desse processo e da definição da política industrial de ter um foco em integração com a América Latina, e considerando a Venezuela um parceiro comercial de importância crescente para o Brasil, estabeleceu-se um programa de cooperação industrial. E aí vem o mundo prático. O que nós faríamos agora? Temos um programa de cooperação industrial, e a Venezuela nos demanda apoio para um conjunto de projetos das 200 fábricas socialistas, que são projetadas por engenheiros do governo da Venezuela e implantadas com capital venezuelano. Eu vou comentar um pouco para vocês como nós trabalhamos essa questão, o que foi feito, o que gerou de resultados, e esses resultados, na verdade, geraram uma série de desdobramentos para ações em outros países. Bom, nós acabamos desenvolvendo um modelo de atuação que incluía, que nós chamamos de cooperação industrial, e incluía quatro coisas. Consultoria técnica, promoção do investimento externo direto brasileiro em outros ambientes, articulação empresarial, como é que eu conecto com empresas no Brasil que possam ter interesse em outros países, e articulação institucional. É evidente que todos os nossos vizinhos da América Latina e todos os países da África querem conhecer a Fiocruz, o BNDES, a FINEP, a CAPES. Então, a parte muito importante desse processo era criar oportunidades para que isso acontecesse, criar oportunidades para que outros países pudessem conhecer a experiência brasileira de desenvolvimento institucional no campo, basicamente, indústria, tecnologia, e pudessem, de alguma forma, aproveitar e se apropriar dessa experiência. Bom, obviamente, os países têm características distintas, eu não vou entrar aqui em detalhes dessa coisa, mas nós acabamos montando, então, essa forma de atuação, e ela foi estruturada, na verdade, em três etapas. Eu vou comentar com os senhores. Isso foi feito, basicamente, a partir do caso com a Venezuela. Nós tivemos, naturalmente, um período de primeiros contatos que se alongou. a Venezuela nos apresentou demanda para que nós, Brasil, apoiassemos sete projetos industriais a serem implantados na Venezuela. E nós desenhamos um método, que, na verdade, o realizado está até aqui, em três fases. Primeiro, o pré-projeto. Segundo, o projeto detalhado. E terceiro, a implantação. Pré-projeto. O que nós fazíamos? O Brasil pagava, a BDI financiou, recursos públicos brasileiros financiaram o projeto, o pré-projeto, de sete unidades industriais na Venezuela. Fase 2, o pré-projeto detalhado. Qual é a entrega aqui? Aqui eu tenho um caderno de encargos. Nós vamos fabricar cadeiras. Serão 20 mil cadeiras por mês. Quantas pessoas e quais perfis? Quais tipos de máquinas e em quais quantidades serão necessárias? Que matéria-prima eu vou utilizar? Um layout agregado da fábrica e que necessidades de capital nós teremos para operar essa coisa? Isso é o que saía aqui. Para implantar a fábrica, nós precisávamos ter a planta detalhada, a planta elétrica, a especificação dos equipamentos, a planta civil, etc. Isso é o projeto detalhado. Implantação é investimento. Esse processo foi feito sob um abrigo institucional de uma série de instrumentos firmados entre os dois países e com um apoio político constante, tanto o Ministério das Relações Exteriores como o gabinete da Presidência da República diretamente a partir da assessoria internacional do presidente. O que nós fizemos, então? O pré-projeto, nós contratamos isso aqui, elaboração do pré-projeto. Contratamos uma organização de pesquisa e tecnologia no Brasil, baseada em Santa Catarina, que se chama Fundação CERT. Eles desenvolveram o pré-projeto de sete fábricas na Venezuela. Isso foi feito com a participação dos técnicos venezuelanos, gerou um conjunto desses pré-projetos e todas as discussões do que poderia ser incluído no pré-projeto foram feitas junto com a BIMAC. Então, nós fizemos dezenas de reuniões com a BIMAC. Por quê? Porque, se nós vamos ajudar a desenhar algo para implantar na Venezuela, nós queremos, de um lado, obviamente, ajudar, e eu acho que tem um espaço para jogos ganha-ganha nesse processo, os colegas da Venezuela, mas nós também queremos gerar oportunidades de negócios para o Brasil. Com base nisso aqui, posteriormente, posteriormente, eu vou voltar aqui, foram feitos o projeto detalhado e a implantação. Nós realizamos o pré-projeto de sete, contratamos a Fundação CERT. Quando nós chegamos nesse momento, o governo da Venezuela nos pediu que nós fizéssemos uma apresentação de fornecedores, nós, obviamente, não podemos indicar empresas individuais, nós fizemos uma chamada pública no Brasil, montamos um caderno com empresas que forneciam serviços de engenharia e bens de capital, entregamos pessoalmente ao presidente Chávez e, a partir disso, a Venezuela iniciou um processo de compras deles diretamente, pagos pelo governo da Venezuela. Bom, quais foram... Aqui são os documentos que saíram dopes pré-projetos e aqui a lista de fornecedores que nós entregamos e quais foram os resultados. A BDI investiu um milhão de dólares nesse processo. Nós geramos 113 milhões de dólares em contratos para o Brasil. Esse dado não está atualizado, esse dado aqui é de janeiro de 2011. Minto! Fevereiro de 2012, fevereiro deste ano, início deste ano. Então, eu acho que tem um espaço, obviamente, isso é muito demandante. Só funcionou porque nós conseguimos, de um lado, colar uma camada de consultoria técnica com uma camada de relações institucionais, políticas, de fato, associadas a uma estratégia explícita do governo brasileiro e com participação de atores chaves. Bom, o que nós aprendemos nesse processo? Primeiro que é possível fazer um jogo ganha-ganha. Acho que dá para o Brasil, o Brasil é, entre aspas, easy going. Em qualquer um desses ambientes, o Brasil entra fácil onde outros países não conseguem entrar. Há um espaço ímpar para o Brasil e dá para construir um jogo ganha-ganha. Nós temos competência na indústria e nós podemos, de um lado, ajudar países em processo de desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades econômicas para o Brasil. Agora, isso é muito demandante de esforço e tempo. Essas operações no Sul, elas só funcionam com uma forte conexão com o mundo da política. Só funcionam se as ações técnicas estiverem fortemente conectadas com as ações políticas. Nesse processo, acho que tem uma série de novos desafios associados à internacionalização das empresas brasileiras. No processo com a Venezuela, em específico, uma das fábricas foi implantada e gerenciada por uma empresa brasileira. A empresa brasileira, eu não posso ter equivocado, assinou um contrato de 20 milhões de dólares com o governo da Venezuela para operar, por vários anos, uma fábrica na Venezuela. Mas tem uma série de desafios. E acho que nós vivemos um momento de transição. E vou comentar um desses desafios com os senhores. Discussão de comércio Brasil-Argentina. O governo argentino vira, tem uma discussão de calçados, deslocamento de comércio. Puxa, os argentinos deixam de importar algumas coisas do Brasil e passam a importar mais na China. Pô, tem um deslocamento de comércio. O governo brasileiro manifesta a sua posição. O governo argentino vira para o lado brasileiro e diz, mas veja bem, quem está importando calçados na Argentina é uma empresa brasileira que está aqui instalada e comporta calçados plásticos da China. Puxa, isso é novo. Isso é novo para o Brasil. As respostas, as estratégias estão sendo desenhadas na medida que essas coisas novas acontecem. Então, tem uma série de novos desafios nesse processo de internacionalização. Um outro aprendizado é que a nossa institucionalidade brasileira não dá conta das oportunidades que nós temos. Nós não temos instrumentos por uma série de questões como, por exemplo, a incapacidade da nossa agência de aumentar da escala a esse tipo de operação. A dificuldade de vários atores de terem mandato institucional para fazer isso. E eu dou um exemplo para vocês. Se a PECS quiser operar cooperação industrial, e eu posso falar isso porque nós já discutimos isso, tem uma primeira dificuldade. Ninguém vai olhar como cooperação uma agência que tem o nome de promoção de exportações. Então, as oportunidades positivas que poderiam ser criadas, hoje nos falta um instrumento dentro da estrutura pública brasileira para, eventualmente, transformá-las em realidade. Isso que o exemplo da Venezuela, nós não inventamos isso, na verdade. Quem faz isso muito bem? Os países do Norte, os países centrais, fazem isso muito bem. O USTDA, United States Trade and Development Assistance, faz isso. Eu te ajudo no projeto, mas, ao mesmo tempo, te apresento o meu pessoal de engenharismos, fornecedores, etc. O Brasil não tem um instrumento, hoje, para fazer isso e aproveitar as oportunidades, que reflete o quê? Um processo de construção institucional que nós nos encontramos, que tem uma série de limitações ainda. É preciso investir, não tem saída, especialmente nas questões de integração regional. A gente precisa de novos instrumentos e nós temos, apesar de todas as dificuldades, um determinado conjunto de capacidades no setor público e privado. isso que a gente aprendeu, um. E a nossa agenda do Norte? A agenda do Norte tem, antes disso, o seguinte, nós, como inovação, não tem uma chave, como tem uma série de limites, nós ainda estamos num processo de discussão como que aquilo que foi feito com Venezuela, com Moçambique, com Angola, etc., poderia ser transformado em instrumentos e conduzido por outras agências do governo brasileiro. Nós, a BDI, por uma série de limitações, inclusive de orçamento, não temos como da escala que esse tipo de modalidade de atuação requer. Agenda do Norte. O que nós fizemos? Primeiro que a agenda do Norte só tem sentido, ela é qualitativamente diferente, ela está muito mais focada em inovação, ela só tem sentido para um Brasil que começa a emergir, que é um Brasil de empresas que vão para fora, como a gente viu o Eduardo da Articola comentando pela manhã. bem ou mal, a gente começa a ter várias empresas do Rio Grande do Sul, com origem no Rio Grande do Sul, com presença internacional. De novo, a gente tem fatos e dados, pesquisa econômica, com 75 mil empresas, 97,5% da transformação industrial brasileira, para dizer que as empresas brasileiras que investem fora geram mais melhores empregos no Brasil. só tem sentido pensar uma agenda focada em projetos, conjuntos de inovação nesse quadro, quando a gente começa a ter players relevantes. Nós cumprimos aqui também uma série de agendas bilaterais e algumas agendas multilaterais. Por exemplo, o que nós realizamos aqui no Rio Grande do Sul, em parceria, em consórcio com o governo do Estado, no ano passado, nos dias 21 e 22 de novembro, o encontro da Federação Global dos Conselhos de Competitividade. E uma série de coisas bilaterais. Qual é o objetivo dessas coisas? Criar projetos de tecnologia e negócios que envolvam empresas e organizações de tecnologia brasileiras e congêneres de outros países.